Então, ser cidadão americano quer dizer ter dois símbolos de mercado, uma carteira de automóvel e um cartão de crédito. Não existe carteira de identidade como o professor ali viu. Você pega o teu cartão de crédito, a tua carteira de dirigir e com isso você se identifica e anda livre por aquela porra daquele espaço. Ora, não há nenhuma civilização no mundo que identifique um cidadão pelo cartão de crédito e pela cartão de... Você não é cidadão nem aqui nem na quinta da mãe, é um consumidor. Em resumo, é um consumidor. Trata-se de um vasto mercado transnacional com uma superestrutura política que já deu o que tinha a dar. E que agora está complicado porque como é que eu legitimo a liberdade econômica e a liberdade política em condições que não tem liberdade econômica nenhuma. Tem protecionismo, tem lobby, tem o caceta e que a liberdade política no fundo é... São todos iguais perante a lei, mas a lei não se aplica igual em cada região. Bom, então aí está mal. Todos iguais perante a lei. Só que se for no bairro tal, é a lei dos brancos. Se for no outro bairro, é dos pretos. Se for no outro, é dos cucarachas. Se for no outro, é dos irlandeses. Se for no outro, é dos judeus. Pô, assim, não vamos ao lugar nenhum. Como é óbvio e como, aliás, está óbvio para eles mesmos. Aliás, mais para eles mesmos que para ninguém. Porque, diga-se em honra da verdade, que a inteligência americana não é que ela não é crítica. Ela é descabelada, porque crítica é pra caceta. Eu considero, e é sempre o que eu digo, dá uma coisa do Bronx, né? Você lê ali, tudo que é solo se desfaz no ar daquele intelectual. Aquilo ali é um cara vindo do Bronx que delirou. Ele leu tudo ali. Fica maluco. Não mais nem menos maluco que o intelectual nosso aí de Campinas. Muito obrigado.